Ele é mim Você tenta me ligar, pra me falar, pra me ficar Mas eu sei lá, e os tempos pra cá começou a mudar Mas eu não sei se é, eu não te entendo, se você que não me compreende Mas eu só sei se empurrar com a barriga, assim vai ser uma pra gente Que entender que os tempos pra cá, tudo mudou E você tem que entender que os tempos pra cá, eu me dou mais valor Não sou assim, me queira assim, hoje é o fim Tá certo pra mim, pego o copo de gin e sempre te encontro na minha cama Aoli Ami Aoli Ami A gente não se entende mais, garota E eu já não sei mais dizer o porquê Sempre que a gente se vê tem liga à toa Eu acho que não existia um eu e você A gente não se entende mais, garota E eu já não sei mais dizer o porquê Sempre que a gente se vê tem liga à toa E eu acho que não existia um eu e você Logo eu, que era tão gamado em você Logo eu, que fazia de tudo por você Logo eu, que de noite te dava prazer Logo eu Fiz da minha casa sua Fiz os seus problemas meus Nossa jornada foi dura Mas o culpado não foi só eu Talvez nem seja você Ou talvez seja nós dois Talvez o de chinê e era pra nós ter se trombado depois Logo eu, que sempre fui gamado em você Logo eu, que fazia de tudo por você Logo eu, que de noite te dava prazer Logo eu A gente não se entende mais Garota E eu já não sei mais dizer O porquê Sempre que a gente se vê tem liga A toa E eu acho que não existe um eu e você A gente não se entende mais Garota E eu já não sei mais dizer O porquê Sempre que a gente se vê tem liga A toa E eu acho que não existe um eu e você E eu acho que não existe um eu e você É uma história de um moleque que era feroz Fazer balinha e brosar quando soltava a voz Não pagava popa lock e gastava bad boy Pode puxar a capivara pra ver quem é nóis Barulho Zona Norte, S.A.M. é quebrado Os bico fica de cara quando vê as covada E as meninas mais gata jogando na cara Achei que tá em Cancún no baile de Santa Calha Agora para e repara e vê que o diva não é moda, é um estilo de vida Gama o condomínio, fio passando o traje, a dojica na avenida Falo que quer ir na minha casa, assistir netflix e se senta na Nem vou falar pra não ter gastar, eu prefiro evitar o agir Flashback, de você pelada na minha cama bate o flash Senta mas não fala que me ama, olha o selfie Pra deixar guardada na lembrança só não esquece De se bater saudade você me chama, não se apegue Mas sempre que você quiser eu te pego, só se entregue Que eu viajo muito no seu jeito, me loucaço Cheia de sentimentos e desejos E é sempre inevitável, sempre é daquele jeito É o de boi, é o de boi, é o de boi, é o de boi, é o de boi É o de boi, é o de boi, é o de boi, é o de boi Eu posso ser o cara que você quiser, meu bem Eu posso ser o cara que te trata igual mulher como deve ser Então só vem deixar o seu corpo no meu domínio Assim pode ser até o amanhecer Prometo que você não vai se arrepender Então deixa seu corpo suado colado no meu Deixa essa boca macia colada na minha Deixa eu controlar sua cintura no afro-beat ou perreu Deixa que hoje você vai ser só minha Eu posso ser o cara que você quiser, meu bem Eu posso ser o cara que te trata igual mulher como deve ser Então só vem deixar o seu corpo no meu domínio Assim pode ser até o amanhecer Prometo que você não vai se arrepender É que seu encanto quando chega se espalha pelo salão inteiro Imaginando as duas trancadas no banheiro Aí você vai encantar bem mais E o seu corpo eu quero conhecer por inteiro Debaixo do lençol, debaixo do chuveiro Tenho certeza que eu vou querer mais Esse seu jogo eu já conheço Troca de olhar e ofereço a noite mais louca da sua vida Faz cara de desinteresse Você sabe o que interessa porque nós dois é a mesma batida Então menina, se apressa, pois já tá acabando a festa E eu só tenho duas passagens de ida E o resto nós resolve, nós dois juntos desenvolve Casal de rude é a mesma energia É a mesma energia É a mesma energia É a mesma energia Eu posso ser o cara que você quiser, meu bem Eu posso ser o cara que te trata igual mulher Como deve ser Então só vem Deixar o seu corpo no meu domínio Assim pode ser até o amanhecer Prometo que você não vai se arrepender Eu posso ser o cara que você quiser, meu bem Eu posso ser o cara que te trata igual mulher Como deve ser Então só vem Deixar o seu corpo no meu domínio Assim pode ser até o amanhecer Prometo que você não vai se arrepender Menina, você tá difícil Você dançando e parado Eu fico Admirando esse seu sorriso Porque você sabe que mexe comigo Gostosa e sabe que tá demais Quando joga e olha pra trás Pede pro DJ e não para mais Enquanto isso aqui atrás Eu vou ficando louco Esse burro nervoso Eu vou ficando louco Esse burro nervoso Então se prepara moça, bota o dedo na boca Caso amiga fica louco Um foguinho mais solta Pode desultar até o sol raiar Tem muito chão e muito tempo pra gente se pegar Mas eu sei a menina solta Então não se faz de louca Adoro sua boca quando faz diversas coisas Inclusive esse papo Hoje vai constar Mandei sigilo no zap Pus contato na moia Menina, você tá difícil Você dançando e parado Eu fico Admirando esse seu sorriso Porque você sabe que mexe comigo Gostoso Você sabe que tá demais Quando joga e olha pra trás Pede pro DJ e não para mais Enquanto isso aqui atrás Eu vou ficando louco Esse burro nervoso Eu vou ficando louco Esse burro nervoso E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.